Olá, meu nome é André Maia, sou consultor imobiliário da Home Hunting. Hoje estamos na rua Damascene Monteiro, entre os Anjos e a Graça. E temos um belíssimo apartamento T3 para vos mostrar na Vila Damascene, um condomínio privado com piscina e jardim. Vamos ver? Vila Damascene Monteiro E o que me diz deste fantástico oásis que lhe acabámos de mostrar? Este belíssimo apartamento T3, num prédio recente, inserido no condomínio Vila Damascene, como piscina, jardim, varanda, garagem, arrecadação, tudo aquilo que pode querer, está aqui. Contacte-nos para mais informações e se desejar visitar o imóvel. E já sabe, não se esqueça de partilhar e ou comentar o nosso vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.